Bom, pessoal, estou mostrando para vocês o receptor Asia-America S822 com Dungle embutido. Vou falar um pouco nesse vídeo bem amador, um pouco sobre a instalação e configuração desse receptor. Antes de mais nada, no meu ele já está ligado, mas ele teria que estar desligado, colocando o pendrive com o software que vocês baixam pela internet, da versão 2.02 ou a mais atual. No caso a minha está com a 2.02. Insira o pendrive e liga o receptor. Vai aparecer no visor onde tem os números, vai aparecer BOOT. Abrindo o receptor, ligando o receptor, vocês apertem o menu, cliquem para a direita, configuração, multimídia. Vocês cliquem em menu USB. No caso o meu não tem nada, que está sem pendrive. Mas no caso aqui, se o pendrive estivesse inserido, apareceria o software, o programa seus. É só clicar em cima dele, dar OK e atualizá-lo. Feito isso, ele vai pedir para reiniciar. Reinicie, aí você vai começar de novo. Vai em menu, configuração do sistema, vai em configuração. Primeiro item, configuração. Vai aparecer a lista dos satélites cadastrados no receptor. No caso o meu já está com o Star1 C2, que é da via. E o IspaSat, 30 graus. No caso aqui, vamos adicionar um para vocês verem como faz. Vocês cliquem, como aqui pode, como eu mostro, botão amarelo do controle. Adicionar. Adicionar. Permite adicionar satélite. O grau. No IspaSat, é 0,30 graus. Vou dar no exemplo. 0,30. A direção do satélite é oeste. E a banda é Q. Feito isso, dê... OK. Já está pronto. Nosso satélite é aqui. Se fosse, tem que fazer isso também com o satélite da via Embratel. A única coisa que vai ter que ser o... O grau da via Embratel vai ser 0,70. Direção oeste também. E banda Q. Feito isso, já vai ter criado na lista os dois satélites. Pode ver aqui, que desse lado, frequência de LNB sempre será universal. Não tem nenhuma TP ainda, pois a gente não cadastrou. Seleção de Turner. O Turner do IspaSat será o 2. Então, já o da via Embratel será o Turner 1, que seria o LNB1 da traseira do receptor. Então, IspaSat, Turner 2, via Embratel, Turner 1. Saindo daqui, dessa tela, vocês vão em editar satélite de TP. Vamos achar nosso satélite. Pronto. IspaSat 30 graus. Eu clico com o botão direito da seta. Ele vai para New TP. Dando OK, editar TP. Eu vou adicionar. ATP para fazer a busca no satélite. Frequência. Do IspaSat será 11,972. Polarização horizontal, single rate, 27,500. Feito isso, OK. Pronto. Já tem a ATP embutida. Faça o mesmo procedimento com o satélite da Star-1-C2, que é da via Embratel. Colocando a ATP 10,974, polarização horizontal, H, symbol rate, 29,888. Feito isso, é só sair da tela, vir em configuração, selecionar o satélite, no caso vamos selecionar Star-1-C2. Aqui embaixo, vocês podem ver, busca cega, botão verde do controle. Aperte busca cega e aguarde. Ele vai puxar todas as TPs e os canais do satélite Star-1-C2, que é da via Embratel. Feito isso, faço a mesma coisa com o satélite do IspaSat. Selecione ele, e vai em busca cega, aperte o verde, busca cega. Feito nos dois satélites isso, vocês vão no configuração, busca de satélite. Dê OK, tipo de busca todo, busca de canal de rádio sim, rede não, nome do satélite, o satélite que vai estar, Star-1-C2, e dê OK. Dê Enter, ele vai fazer a busca dos canais. Feito isso, vocês vão voltar para a primeira parte, configuração do sistema. Aqui embaixo, modo RS-232, tecle, vai aparecer alguns itens, como vocês podem ver. O modo nosso selecionado é SDS-MOD. Feito isso, é para estar florindo pelo menos 140 canais. Como vocês podem ver aqui. Multishow, Discovery, Fox Live, ESPN, ESPN Brasil. Fox, Space, Megapix, Telecine, Warner. Bom, gente, espero ter ajudado algumas pessoas. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E, como eu disse no início do vídeo, esse é um vídeo bem amador. Espero ter ajudado e não receber muitas críticas. Obrigado, até mais. E, como eu disse no início do vídeo, E, como eu disse no início do vídeo,